Olá, Cristian. Então, a suspensão do pagamento do auxílio emergencial da Lei Aldi Blanc aqui no Ceará não é exclusiva do nosso Estado. É bom lembrar que vem acontecendo também em outras regiões do país, isso por conta de uma instabilidade do sistema e por uma determinação do governo federal. Quem explica melhor para a gente como vai ficar essa situação aqui no nosso Estado é a Luísa Sela, que é secretária executiva da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Luísa, o pagamento aqui, né? Como que vai ficar a situação desses quase 2 mil artistas que já iriam receber nessa semana? A nossa previsão era de iniciarmos o pagamento aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura da renda emergencial esta semana. No entanto, nós, assim como outros 23 Estados, apenas 4 Estados não receberam essa notificação do governo federal, recebemos no começo dessa semana um ofício do governo federal nos informando que havia sido detectado um erro no processamento de dados no sistema desenvolvido pelo Dataprev para checar a elegibilidade dos solicitantes. E a nossa perspectiva é de, na próxima semana, reencominhar para a publicação no Diário Oficial e para o Banco do Brasil, que é a agência que processa, de fato, as transferências aos trabalhadores e trabalhadoras. Luísa, e como que esses trabalhadores e trabalhadoras vão ser informados sobre esse pagamento? Isso vai ser publicado no site da Secretaria? Como que vai ser esse contato com eles para eles saberem que realmente já está lá disponível esse auxílio? Hoje, a gente republica o resultado no site com a relação dos nomes que irão receber, pelo menos nesse primeiro momento. A gente está em fase de análise dos recursos, devemos publicar o resultado dos recursos na próxima semana e vamos ter que reprocessar esse grupo de 600 pessoas que o Ministério nos orientou que assim fizesse, para confirmar se, de fato, estão no perfil. E o trabalhador e trabalhadora recebem um aviso na sua solicitação de que ele recebeu, que o auxílio foi depositado ou, caso tenha algum tipo de inconsistência identificada pelo banco no momento do pagamento, a equipe da Secretaria da Cultura entrará em contato para corrigir e reencaminhar para que o banco possa processar o pagamento de forma correta. Obrigada pelas informações, Luísa. É isso, Cristian. Volto com você no estúdio.